Olá pessoal tudo bem aqui é o Pedro Neto mais uma vez com vocês para falar sobre revisão de contratos de conta corrente vamos lá se vocês lembram dos nossos últimos vídeos falamos de diversos assuntos falamos sobre o período passivo de revisão pericial o período de apuração de juros prescrição parcial prescrição total débito de juros que são relacionados ao contrato de conta corrente pois bem mas ficou faltando a gente falar sobre dois temas importantes saldo devedor médio e método hamburguesa reverso vamos lá gente vamos lá o que é o saldo devedor médio como vocês sabem os bancos para apurar os juros no contrato de conta corrente eles utilizam o saldo negativo saldo devedor da conta corrente a cada dia ou seja calculo com base é diária certo é sobre o saldo devedor devedores que foram apurados foram identificados são aplicadas as taxas de juros contratados só que para fim de apuração da taxa de juros é para a realização de uma perícia de uma revisão de contrato de conta corrente a gente calcula isso do de forma mensal certo então para isso é necessário apurar o saldo devedor médio da conta corrente o que é o saldo devedor médio na conta corrente nada mais é do que você pegar e somar todos os saldos devedores que foram observados durante o mês e dividir pelo número de dias do mês por 30 dias 31 dias 28 dias ou 29 dias dependendo de cada caso certo só que eu aviso vocês muitos bancos certo eles utilizam uma metodologia diferente ou seja eles calculam calculam os juros considerando o ano comercial 360 dias 252 dias ou seja com base em dias úteis você tem que sempre observar o que está estabelecido no contrato da conta corrente ok fica aqui a dica certo e o método hambúrguês reverso o que é método hambúrguês reverso é você calcular de trás para frente é a taxa de juros que foi aplicada ou seja você pegar o valor que foi debitado a título de juros e e dividir pelo saldo devedor médio no período para saber qual foi a taxa de juros que foi praticada naquele período vamos ver aqui um exemplo digamos que debitaram na sua conta corrente 150 reais tá referente aos juros no seu limite de supercheque tá você apurou que no mesmo somou todos os saldos devedores que você teve durante o mês e dividiu pelo número de dias você tem um saldo devedor médio de 1.500 reais portanto você pode concluir que a taxa de juros que o banco praticou aqui no exemplo hipotético foi de 10% ao mês ok ficou claro pois bem e vocês lembram do exemplo um do vídeo passado no qual eu falei para vocês que foi debitada numa conta corrente no dia primeiro do mês ou seja no dia primeiro do mês quando se debita no primeiro dia do mês ou no último dia do mês esses juros são referentes ao mês é anterior certo então foi debitado aqui juros juros é que são referentes ao período de 1 de julho de 2019 a 31 de julho de 2019 vamos ver como foram apurados esses juros qual foi a taxa de juros praticado eu vou abrir aqui o excel no qual eu planilhei esses juros tá então aqui eu tenho toda a movimentação nessa conta corrente entre o dia dia 30 do 6 até o dia primeiro do oito foi o dia que ocorreu o débito desses juros tá aqui gente o que que o que que eu coloco nessa planilha só para vocês entenderem depois vocês se vocês quiserem utilizar a conta corrente de vocês para para tentar identificar quais são os juros que o banco eventualmente esteja cobrando na sua conta corrente é muito fácil ou seja você faz a movimentação aqui ou seja os débitos e créditos concorrer apura o saldo ao final de cada dia certo e aqui ao lado da coluna do saldo você coloca uma coluna chamada saldo devedor na qual você só trará o saldo quando ele for negativo certo você veja que eu coloquei eu coloquei uma forma ou seja se h4 que é o saldo da conta ele for maior ou igual a zero traz zero ou seja não ocorreu o saldo devedor nesse dia caso contrário traga o saldo o saldo devedor a por exemplo aqui nessa conta vamos ver aqui eu acho que teve um um dia um dia por exemplo aqui nesse dia o saldo estava credor em 82 reais 54 centavos ou seja aqui não não trouxe nenhum saldo ou seja nesse dia é não tem porque utilizar o saldo para fins de composição do saldo devedor médio ok e importante também vocês vocês apurarem o número de dias que é esse saldo devedor ficou permaneceu na conta corrente por exemplo aqui nesse caso esse saldo do dia 1º do sete de 2959 e 12 esse saldo ficou negativo nesse valor por apenas um dia no dia seguinte ele foi para 3.064 87 mais um dia aqui vamos ver eu acho que tem outro exemplo aqui vamos ver vamos ver aqui ó por exemplo esse esse saldo aqui do final do mês do dia 25 a conta corrente ficou negativa em 6.137 reais e 18 centavos por sete dias ou seja entre o dia 25 do sete até o final do mês a e como que você vai apurar o saldo devedor médio aqui ó você utiliza a fórmula somar produto que nada mais é do que é a ponderação dos saldo devedores pelo número de dias que esse saldo devedores ficaram pendentes na conta corrente certo então aqui eu utilizo essa fórmula somar produto ou seja os saldos devedores pela pela matriz de dias aqui os dias que ficaram devedores cada um desses valores negativos e divido por 30 por 30 ou nesse caso aqui vamos dividir por 31 que foi o número de dias do mês então gente o saldo devedor médio dessa conta que eu estou utilizando como exemplo pra vocês o saldo devedor médio dessa conta do mês foi de três mil e nove reais e 38 centavos nós sabemos que foi cobrado 376 reais e 78 centavos a título de juros então se nós dividirmos os 376 78 pelo saldo devedor médio no mês nós teremos a taxa de juros de juros que foi de 12 e 16 por cento ao mês ficou claro ficou claro vamos ver o outro o outro exemplo vamos lá bom então gente outro exemplo lembro da outra conta corrente que eu mostrei aqui no banco itaú banco itaú normalmente ele ele apura os juros de acordo com a data que você efetua o contrato com eles por exemplo se você firmou o contrato nesse caso aqui que eu estou usando como exemplo esse contrato ele foi firmado no dia 12 então o banco cobra juros sempre no dia 12 do dia 12 de um mês até o dia 11 do mês seguido dia 12 do mês seguinte vamos ver como isso funciona nesse caso vamos lá deixa eu abrir o excel aqui novamente vamos para o exemplo dois aqui eu tenho o extrato nessa conta corrente deixa só eu tirar essas bordas que elas atrapalham a visualização vamos lá então aqui da mesma forma gente eu tenho aqui ó saldo o saldo devedor em 12 do sete o saldo estava devedor em 2 2324 e assim por diante até que no dia no dia 12 do mês 8 foi cobrado juros de 300 e 850 63 como que eu apurei o saldo devedor médio nesse caso do mesmo do mesmo jeito utilizando os a o somar produto indo do dia 12 ao no caso aqui ao dia ao dia 11 do do mês 8 aqui só teve movimentação a última movimentação foi no dia 6 mas isso daqui digamos é o saldo de abertura do do mês de agosto saldo saldo de abertura de finalização para apuração dos juros do mês de agosto certo então apuramos aqui um saldo devedor médio de 6.309 e 24 sabemos que foram cobrados a título de juros 850 reais e 63 centavos e portanto nós podemos concluir que a taxa de juros que foi aplicada pelo banco nesse período foi de 13 e 48 por cento ao mês você aqui a por aí da mesma forma gente da mesma forma que eu mostrei para vocês no exemplo 1 ok só que tem um detalhe gente lembra que eu falei para vocês que se vocês não considerarem o prazo correto para apuração de juros você você chegará a taxa de juros diferentes a taxa de juros super estimadas ou subestimadas deixa eu demonstrar para vocês aqui eu vou abrir aqui mais uma linha certo aqui eu eu apurei o saldo devedor médio considerando os juros do dia primeiro do sete ao dia 31 do sete eu vou até abrir as linhas aqui em cima para que vocês vocês conseguem visualizar isso aqui tá gente ou seja se a gente vier na fórmula aqui embaixo o opa desculpa aí gente desculpa aí estou me batendo com com o excel aqui vamos lá vamos ver aqui a aqui eu tenho que descongelar os painéis muito bem vamos lá então se a gente pegar eu der um f2 aqui vocês verão que os juros o saldo devedor médio aqui eles foram apurados nós estamos considerando um de julho até 31 de julho 29 de julho que foi o último dia que teve movimentação ou seja eu encontrei um saldo devedor médio inferior àquele que deve ser considerado e se eu dividir o o o mesmo valor de juros que foi debitado na conta corrente no dia 12 que foi de 850 reais e 63 centavos eu chegarei a uma taxa de juros de 23 e 74 por cento ao mês ou seja uma taxa de juros 76 por cento inferior àquela que efetivamente foi cobrada pelo banco réu então você como perito tem que tomar muita você tem que ter muita atenção com relação ao prazo correto que para apuração dos juros na conta corrente que você está revisando ok ficou claro gente ficou claro saldo devedor médio método hambúrguês reverso ficou claro para você como isso funciona se não ficou me manda uma mensagem que eu terei o prazer em lhe ajudar então jóia gente estamos estamos entendidos como tudo isso funciona e eu convido vocês mais uma vez para entrar em contato comigo caso vocês queiram receber um treinamento personalizado de acordo com as suas necessidades por exemplo eu tenho recebido contato de algumas pessoas que estão iniciando na carreira como peritos do juízo como assistente técnico que eles já têm um determinado conhecimento quanto quanto a parte técnica que deve ser aplicada nesses casos de revisão de contratos bancários tá mas entretanto eles querem se aprofundar em alguns itens específicos querem se aprofundar a procedimentos que devem ser observados pelo período como por exemplo como é efetuar petições como fazer uma proposta de honorários como é elaborar um laudo pericial que seja adequado que seja claro para o juiz você quer saber como funciona isso quer conhecer de uma forma personalizada como você pode elaborar o seu trabalho de maneira correta entre em contato comigo que eu vou traçar um plano de trabalho é de acordo com as suas necessidades outras ok eu fico à espera do seu contato o meu e-mail está aqui é pedroneto arroba expertperícias ponto com.br eu fico aguardando seu contato um grande abraço e até o vídeo da semana que vem e aí e aí e aí e aí